Alô, pessoal! Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Bem, no vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, que nós vamos iniciar uma nova série, essa vez comigo. Nós vamos ensinar vocês a fazer fichas de personagens de diversos sistemas. Entretanto, serão fichas de personagens de sistemas cujos livros nós adquirimos os PDFs. Por quê? Para facilitar o formato em que vamos apresentar esse conteúdo, certo? Os livros são PDFs que nós adquirimos legalmente através das lojas das editoras ou serviços de venda específicos de PDF, como o Dungeon Misty. No caso, os outros livros que não são comercializados, os PDFs, que só existem em formato físico, nós não deixaremos de fazer esse conteúdo. Vamos fazê-los mais para frente, em razão do formato. Nós ainda estamos chegando num formato ideal para utilizar os livros físicos. Mas, por enquanto, usaremos os livros nos quais nós temos os PDFs adquiridos de forma legal. Ou tendo sido comprados ou fornecidos pelas editoras para este fim. Então, este primeiro vídeo, por destas explicações, será sobre o Dragon Age RPG. Beleza, pessoal? Partiu para o vídeo. Pronto, pessoal. Estamos aqui já com o PDF do livro, Dragon Age. E a nossa ficha da Dragon Age, ela é bem simples comparada a outros jogos. Então, o que acontece? Vamos escolher basicamente, de início, o nome a gente vai deixar para depois. Vamos formatar aqui as nossas habilidades, sorteando os valores. Vamos escolher o histórico, aí vamos colocar os poderes e feitiços, talentos, equipamento a gente não vai fazer, certo? Nem arma e tudo mais. A classe, o nível e vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos determinar as habilidades. Bem, como é que a gente determina as habilidades? A regra oficial, que está aqui no livro, nos permite fazer o seguinte. Nós vamos rolar três dados de seis faces. Três dados com um de seis faces. E vamos somar os valores para obter o resultado. Aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, três, quatro e seis. O resultado seria um treze. Com esses resultados, nós vamos comparar com esta tabela. Por exemplo, aqui ele fala que foi um treze. Então, no treze, nós vamos comparar aqui na tabela. Um treze equivale a um dois. Então, aqui, no atributo, nós vamos preencher. No caso aqui, seriam dois. E assim por diante. Ok? Pronto. Vamos fazer as enrolagens aqui. E vamos colocar os valores. Infelizmente, vocês não vão ver os valores que eu vou rolar. Mas confiem em mim. Certo? Podem confiar que eu não vou roubar nos dados. Aqui, na regra oficial, a gente vai fazer as enrolagens na sequência. Ok? Então, astúcia, comunicação, constituição, destreza, força, magia, percepção e vontade. Há regras opcionais nas quais nos é permitido fazer a rolagem e escolher onde iremos alocar os valores. Já há outra regra que permite que nós possamos construir o personagem adicionando os atributos através de compra de pontos. Eu gosto mais da compra de pontos. O personagem fica mais equilibrado. Dá para montar algo mais próximo do que você quer na realidade. Mas vamos usar a regra oficial. Ok? Então, eu vou rolando aqui. Vou anotando aqui o valor. Eu tirei no dado para a gente comparar. Então, vamos lá. Vamos fazer as comparações. Então, onde eu tirei 12, eu ganho... Eu fico com 2 no atributo. Então, onde tem 12, vai ser um 2. Aí, 2. Aí, tivemos 11. Também o 11 vai ser 1. Vai ser 1. 9. 1 também. O 8 vai ser um 0. Esse 14 nos dá um 2 também. Ficha bem equilibrada. Aí, o que é que isso significa na nossa ficha? Esses valores aqui dos atributos, é o valor que a gente vai rolar nos 3d6, nos testes. Vamos adicionar esse valor. Por exemplo, o mestre pediu para a gente fazer um teste para saber a respeito de um determinado povo. Teste que seria um conhecimento. Então, esse seria um teste de astúcia. Então, eu rolo os 3d6 e, ao resultado, eu adiciono 2. Por exemplo, vou rolar aqui. Vocês não estão vendo, mas confiem em mim. No caso, eu rolei 10, 15. Mais 2, 17. Certo? Então, funciona aqui assim. Mas, esse aqui ainda não é o valor final. Ok? A gente vai para outra parte aqui ver como ele prossegue. Agora, nós vamos escolher os históricos. O que significa isso? Os históricos. Em outros jogos de RPG, você tem as suas raças. No Dragon Age, também existem raças. Só que elas estão inseridas dentro de alguns fatores culturais. Por exemplo, os anões, eles não possuem subespécies de anão. Mas, sim, eles estão divididos de forma de castas sociais. Como, por exemplo, anões da superfície. Anão de casta alta, que são os aristocratas. Anão de casta baixa, que são os operários, mineradores, mercadores, enfim. E anão do pó, que seria os renegados de Orzammar. Então, e também pelos povos. Por exemplo, o andarilho antivano. Ou apóstata. Enfim. Nesses históricos, você pode ter inserida uma raça. Já que o histórico é exclusivo da raça. Como o Beressade Kunari, que é Paros Kunari. O burguês das planícies livres, aqui no caso. Que é necessariamente humano. O mago convertido Serrion, aqui no caso. Ele pode ser humano ou elfo. E o escravo fugitivo, necessariamente é um elfo. E por aí vai. O importante é ver o que você quer fazer, na realidade. O conceito do seu personagem. Esses históricos já dão um conceito. O que ele pode ser. Então, você vê o conceito que você quer. E ver qual histórico se adapta melhor a ele. E é bom ver também o que você tem na ficha. Não vai fazer um personagem totalmente deslocado do que você tem na ficha. Mas basicamente aqui, a gente tem tudo bem equilibrado. Comunicação, construção, destreza, força. Eu acho que aqui, para a gente fazer um ladino aqui. Dá para fazer um ladino. Vamos fazer um ladino? Vamos fazer um ladino aqui. Então, vamos lá. Eu quero fazer, então, um ladino. O elfo urbano vai ser mais interessante. Por quê? Por exemplo, o elfo urbano. Ele é um elfo que vive nas ruas, nas cidades humanas. Só que preso a um alienário. Que é tipo um gueto dos elfos. Eles são bem maltratados. Bem excluídos da sociedade no geral. Por isso, eles têm que se virar como dá. Ou servindo a algum senhor, assim, como empregado. Ou então, indo para as ruas mesmo para roubar vida de crime. Essas coisas todas. Então, você vê aqui com algumas coisas que você ganha jogando com o elfo urbano. No caso, eu ganho mais um na destreza. E eu posso escolher um dos focos. Destreza, furtividade ou percepção, visão. No caso, eu posso falar língua do comércio. E eu posso escolher ser guerreiro ou ladino. Certo? E eu posso rolar. E eu vou rolar duas vezes. Dois de seis. Para receber os resultados dessa tabela aqui. Certo? Também, como eu falei antes. Aqui há uma regra opcional que me permite escolher os valores dessa tabela. Certo? Então, tem essa regra opcional, mas nós vamos usá-la. Muito bem. Então, eu adiciono mais um na minha destreza. O meu histórico é elfo urbano. Eu adiciono mais um na minha destreza. Fico com destreza dois. Destreza bem decente. Eu posso pegar os focos destreza furtividade ou percepção, visão, voo, furtividade. Esse espaço aqui da ficha é para você adicionar os focos. Então, você vai lá. Pum. E coloca o foco que você tem naquela perícia. O que significa o foco? O foco é tipo uma especialidade naquela atributa. É como se fosse uma perícia, na realidade. Então, esse foco. Inicialmente, todos os testes que eu realizar que envolvam furtividade. Eu ganho mais dois no resultado dos dados. Ou seja, vamos lá. Eu rolo 3D6. Aqui no caso, deu 11. Adiciono os dois na minha destreza. Que dá 13. E mais dois da furtividade. Que dá 15. Ou seja, é uma boa vantagem aqui. Você ter focos. Quantos mais focos e diversos você tiver, é melhor para você. Então, eu posso falar e ler a língua de comércio. Os idiomas falam e ler a língua de comércio. Aí, eu vou ser um ladino. Ladino. E agora, eu vou rolar os 2D6 aqui. Para ver o que é que dá aqui. Sempre que sai atributa é bacana. Mas, vamos ver o que é que os dados vão me dar aqui hoje. Saiu um 7. Eu ganho mais um em percepção. Vamos lá. Em percepção 2, eu vou para a percepção 3. Caramba. Vai ficar a percepção muito massa. Vamos lá. Eu não posso repetir o valor, certo? Se você cair um 7 ou 8, eu tenho que rolar novamente. Porque eu não posso ter acumular o mesmo benefício. Então, caiu um 10. Foco, destesa, arcos. Fechou, cara. Ficou ótimo. Bota aqui. Uma vingosinha. Arcos. Volto. Com dois focos em destesa, tá? Filé. Aí, esse foco aqui, por exemplo, o arcos. O que é que vai me dar? Nos testes que eu for realizar com arcos, no caso dos ataques, eu ganho mais 2. Certo? Então, o meu ataque logo de cara com arcos, está mais 4 aqui, viu? O que é muito bom. Para inicial, é muito bom. Ok? Então, vamos para a outra parte. Pronto. Agora, vamos escolher as classes. Eu já escolhi ser Ladino. Então, nós vamos lá para a descrição das classes, né? Para o Ladino. Aí, aqui, ó. Nós vamos colocar nossas habilidades primárias, que no caso é comunicação, destreza e percepção. O que é que isso significa? Que é, nestas habilidades, eu posso avançar primeiro e com mais velocidade. Ok? Então, essas caixinhas aqui, ó. Na ficha, servem para isso. A gente marca aqui, ó. Estreza e percepção. No caso, na ficha de papel, você vai fazer isso também, você pode marcar um X. Aí, secundária, se a gente não marca. A nossa saúde inicial é equivalente a 25 mais constituição mais um D6, certo? Então, eu vou a um D6, que deu um 1. Muito bem. A nossa constituição é um, no caso 2, mais 25, dá 27. Há regras que diminuem esse valor, certo? Tem no site da Jambô e tal. Deixa o jogo mais emocionante, mais mortal, enfim. Mas, vamos fazer aqui com o que nós temos aqui, as regras básicas. Depois, aqui, a gente vai colocar o grupo de armas que nós temos acesso. No caso, arcos, briga, lâminas leves e cajados. Vou só anotar na ficha. E agora, os poderes de classe. No caso, o Ladino, no primeiro nível, recebe o apunhalar pelas costas. O apunhalar pelas costas. O outro que nós temos é o armadura de Ladino, que nós já recebemos. Vamos botar. E temos o talento inicial. Aqui, podemos escolher entre batedor, contatos ou furto. No caso, eu escolho batedor. Mas, você pode ver, né, esses talentos lá na parte de talentos, que é a próxima parte que nós vamos trabalhar. Aqui, já chegamos, os talentos. Tem uma série de talentos que você pode escolher. É bom sempre você dar uma olhada. E eu vou escolher o batedor. No caso, eu escolho o batedor no nível novato, que é o que me é permitido agora. Quando eu passo de nível, eu posso escolher o talento, né, em níveis maiores. Em níveis maiores, por causa experientes. E, para depois, mestre. É sempre bom observar se o seu personagem atende o pré-requisito. No caso, o batedor é a destreza 2 ou maior. Então, minha destreza é 2. Então, eu posso pegar o batedor. Vou para as costas. E a gente pega aqui o batedor. Aqui, a gente deu uma adiantada. Vamos usar um pouquinho a frente do livro, certo? Então, a gente vai voltar novamente para pegar a sequência, ok? Aí, aqui na sequência, a gente vai ter o equipamento. A gente não vai escolher equipamento agora, certo? Nessa feitura do personagem. Eu sugiro que você deixe isso aqui para o final, certo? Mas, você já começa com um kitzinho, né? Kit de equipamento. Ele deve vender da sua classe também, que vai ter os outros equipamentos. E 50 mais 3d6 peças de prata, certo? Mas, aqui eu sugiro que você faça por último. Que é o mais interessante, que você já monta o seu personagem da maneira que você quiser, ok? Vamos passar para o seguinte. Pronto, aqui no seguinte, a gente vai colocar a nossa defesa e velocidade. No caso, nossa defesa será 10 mais destreza, mais o bônus de escudo, se aplicável. No meu caso, eu não vou usar escudo. Vai ser 10 mais a destreza. Então, 10 mais a destreza. Minha destreza é 2, é 12, é uma defesa mediana. Não vou dizer que é uma defesa muito grande, não. É uma defesa interessante, ainda assim. E a velocidade é aqui. A gente vai seguir de acordo com a raça. O meu é um elf. Então, a velocidade para o elf é 12 mais destreza. No caso, como eu tenho aquele talento que não me dá a penalidade por armaduras de couro. Fica 12 mais minha destreza. Minha destreza é 2. Fica 14, que é uma boa velocidade. Essa velocidade aqui, ela equivale ao teu deslocamento. Se você estiver usando o grid de combate, você divide por 2 a quantidade de quadrados que você vai se deslocar. Aí, pode ser, se você não usar, fica 14 como um valor mais abstrato, ok? Aí, a questão de nomes. Nomes, fica a critério. Aqui tem uma série de sugestões de nomes. Você pode usar outros nomes, outras sugestões, pegar o nome dos jogos, enfim. Você fica bem à vontade nesse sentido. Então, nem vou comentar muito isso aqui. Tem uma boa lista de nomes, ok? Para a próxima. Pronto, aqui eu acho muito interessante. Objetivos e ligações. Objetivos é basicamente aquilo que o personagem almeja fazer, assim. O que é que ele tem para a vida dele. E as ligações é com o que ou com quem ele está ligado, ele possui vínculos, certo? Tanto de honra, emocional, afetivo, de dever, enfim. Eu acho muito interessante você já definir isso. Inclusive, eu vou até indicar a parte dos objetivos. Tem na parte de interpretação avançada. A parte da página 126. Vamos pular para lá para vocês verem. Aqui na página 126, ele vai te explicar o que são os objetivos de forma mais ampla. Os objetivos dos seus personagens. Você criar os seus próprios objetivos. Compartilhando objetivos, assim, entre os personagens do grupo. Ou NPCs, aí ele vai planejar e vai esmiuçar o que você pode colocar como objetivos. E vai sugerir alguns também objetivos simples, aqui no caso. E objetivos complexos, que isso aqui enriquece muito a história. Vai te ajudar muito o teu mestre de jogo a fazer uma história bacana, baseada nos personagens. Isso aqui é muito legal. Então aqui tem objetivos mais complexos, que aí você pode, querendo, utilizá-los. Vamos lá. Vou botar obter grande riqueza. É um bem clichê, mas vamos botar aqui como objetivo do personagem. E as ligações, ele possui ligações com a sua noiva. Fica mais legal, certo? Bem, aí, depois disso aqui, a gente vai fazer a parte de equipamentos. Armas e tudo mais. Eu não vou colocar isso agora, porque demanda muito tempo. E acaba sendo um fator mais complicador. Mas aqui, temos já o personagem feito. Ok? Pronto. Saras é um elfo de 25 anos. Sexo masculino. Altura 1,60 metros. Peso 49 quilos. Ele possui olhos castanhos. Cabelo longo e castanho. E a voz suave. Pronto. Aqui já temos uns traços legais. E aí tá nosso personagem. Certo? A fichida da G1G é simples de fazer. Não requer muito trabalho. Qualquer dúvida que vocês tenham. A gente tá aqui à disposição. Pode usar os comentários que a gente vai responder lá. E se você gostou desse vídeo, quer que outros desse formato sejam feitos, bota lá no comentário também, sugestões também dos próximos. Curte também o vídeo. Compartilha com teus amigos aí pra mostrar esse vídeo bacana aqui que tem Dragon Age. E também assina o canal, né? Pra receber também, ficar sabendo quando sair nossos vídeos, clicando na sineta. Beleza? Valeu, pessoal. Siga-nos nas redes sociais que estão passando aí abaixo. E até o próximo vídeo.